Oi gente, sou Mileca, de novo. Hoje eu vou falar de unha postiça. Sonho de toda mulher ter uns unhas grandes, mas nem sempre isso acontece, né? Mas beleza. Você que gosta de colar unha postiça, você tá ferrado, porque você vai ficar sem unha daqui a um tempo. É isso, eu sou sincera. Experiência própria. Eu usei unha postiça por 3 anos seguidos, sem parar, sem parar, sem parar. E o que aconteceu? Minha unha, quer dizer, eu fiquei praticamente sem unha, não tinha nada disso aqui. Então, pense em uma unha oca. Você pegava um palito, assim, embaixo da unha, ela ia até lá embaixo. Quer dizer, se cortasse, ela ia ficar sem unha nenhuma, né? Tive que passar uns negocinhos aí na unha pra recuperar. Eu usei muito esses produtos aqui da Vefi, que é um fortificante. Usei esse fortificante, que também é aquele antiséptico fortalecedor. Muito bom. Usei esses dois durante um tempo, ajudou bastante. Porém, minha unha nunca vai ficar grande, né? Porque o modelo dela é ser curto, assim, forever, infelizmente. Aí um dia eu quis passar no dermatologista, aí ele passou um negócio pra passar na unha. Beleza, mandei fazer, usei. Realmente, ajuda bastante. Minha unha ficou o dobro de tamanho disso aqui. Mas acabou, eu não mandei fazer outra. Mas tá, né? Fazer o quê? Paciência. Agora tem que conviver. Mas, enfim. Vamos lá. Unha Fingers. Eu tenho até um pacote feito, também, rasgadinho, porque eu até guardei. Eu usava muito unha da Fingers. Colava ela por inteira. Deixa eu mostrar aqui. Eu sei que vocês sabem, mas eu quero mostrar. Pra gente colar na unha inteira, assim, né? Assim, cola. Ai, ficava lindo. Mas machuca muito, né? A unha fazer o quê? É uma droga. Sempre tem uma coisa pra atrapalhar. Agora, por que que acaba com ele? Porque a unha não respira, né, mano? Ainda mais se você mexe muito com água, pronto. Fudeu a unha inteira. Vai ir criando... Não, não é doador da palavra. Ah, vai ficando louca a unha da micose. Esse bagulho aí nojento, né? Realmente, eu já passei por isso. Não uso mais. E deixa eu falar mais. Tem essas aqui também, mas essa aqui não machuca tanto, porque ela é só de festa. Pra usar em festas, assim. Porque ela não dura muito. Essas que já vem pronta, sabe? É, só dura uns dois, três dias só. É o dia da festa. A não ser que você vai pra uma... Sei lá, um dia aonde você vai, mas... Tem essa aqui também, ela é pronta. A cola delas eu não gosto, não. Eu colo com a... Da First Kiss. Eu não tenho aqui, porque já ficou duro. Já joguei tudo fora. Eu tenho essa unha aqui também, que eu usava muita Fingers. Pode ver que tá tudo vazio. Que eu usava bastante. Deixa eu abrir aqui. Ah, achei aqui uma colinha da Fingers. Queria mostrar. Tá toda seca. Creio. Vou usar muito dessa aqui. Mas essa aqui, ela é de... Ela é estranha. Ela é de cor, é só na metade, assim, da unha. Mas essa aqui não dura, não. Pelo menos naquela época não durou, porque eu não tinha quase unha. Se eu for colar, vai durar. Deixa eu ver. É isso. Tem a unha de porcelana. As pessoas vivem falando. Ai, coloca a unha de porcelana, vai ficar linda, maravilhosa. Vai durar num mês, viu? É mentira. Essas pessoas que falam que a unha dura um mês, é tudo mentira. Só se ela fez a unha e entrou em coma. Porque não dura esse tempo, não. Acho que o máximo que a unha durou em mim, foi 15 dias, sabe? Aí depois comecei a descolar uma ou outra e eu fiquei nervosa e acabei tirando tudo também. Ah, deixa eu ver. A unha de gel também. A unha de gel não dura, gente. As pessoas falam que dura. Não, não dura. A não ser que você seja uma vagal da vida e não faz bosta nenhuma. Aí ela acaba saindo também. O que mais? Ah, por mais que a pessoa seja profissional, gente, não dura. Você tem que nascer com a unha grande e bonita. Tem que deixar ela crescer, senão não vai durar, não. Ó. Vou falar dessa unha. Essa aqui ela já é pintada branquinha assim. Ela é de colar na ponta. Geralmente pra quem gosta... Ai, que droga. Gosta de fazer francesinha, né? Ó, vou mostrar. Se eu conseguir pegar, consegui. Ó. Essa aqui é muito boa. Já usei ela várias vezes. Ela vem assim, grandona, né? Mas você corta do tamanho que você quiser. Aquelas... Ah, não vou cortar. Mentira. É, essa aqui, essa aqui ela durou bastante. Eu gosto dela. Mas também não cola muito não. Só se for pra festa, senão... Vou usar em casa. Vou usar minha postiça em casa pra quê? Pra ninguém ver. Tem essa aqui também que eu gosto muito. Eu comprei já um saquinho que vem 200 outros saquinhos dentro. E um monte, ó. Ó. Deixa eu mostrar. Peraí, deixa eu guardar aqui. Derrubar aqui. Essa aqui é um saquinho. É um monte de um saquinho. Deixa eu tirar. Essas aqui é só pra... Essas unhas que descolam com mais facilidade. Tipo, essa. Essa aqui. Ó, ela é de ponta também. Deixa eu falar assim na pontinha. Fica bem bonito e bem natural. Ah, você tem que lixar bem ela aqui, né? Senão... Ela não fica legal, não. É claro. Você vai querer colocar um e já sair... Arrasando por aí. Não. O meu que eu gostei muito, velho. O que eu mais gostei foi essa aqui. Não dá pra ver porque tá meio estranho. Mas eu vou tirar pra mim. Peraí. Esse eu gosto. Ó. Ela é só da ponta mesmo. Aquela ainda você pega um pouquinho da metade da unha. Essa aqui, ó. Essa é de separar assim. Pronto. Aí você cola. Essa aqui é bom colar com o Super Bonder. Ela também não vai machucar tanto a unha porque você vai pegar a ponta, né? Já da Fingers, pega a unha inteira e acaba. Eu gostei muito dessa aqui. Essa aqui durou 15 dias. Não descolou. Essa aqui é muito boa. Eu gosto muito. Olha como fica bonitinha. E eu gosto. Essa aqui eu acho que é o que eu mais usei mesmo. As outras... Essa aqui que eu usei bastante. E essa aqui que é de francesinha. Que eu gosto de deixar ela pontudinha assim. É legal. Fica mais sócio pra coçar. É uma mentira. Ai, ai. É isso aí. Não tem mais o que falar, infelizmente. Unha postiça. Caso você usa direto. Quando você vai trocar de unha postiça, por favor. Dá um tempo. Não cola ela por uns 2, 3 dias. Eu sei que é foda, mas tenta aguentar. Passa um remedinho, lixo, bonitinho. Faz ela como se fosse... É, você entendeu. Sei lá como explicar. E passa remedinhos também. Tipo, fortificantes, essas coisas. Tipo, eu passei essas duas aqui. Se não fosse também por eles. Estava sem unha nenhuma. É curta. Mas pelo menos eu ainda tenho unha. Aquela época eu não tinha. É, quem tava perto sabia o que eu sofri. Bom, é isso aí. Espero que... Seja útil pra alguma coisa. E se você não... Quiser também... Acreditar em nada do que eu falei. Não acredite. Acabe com a sua unha logo e morra. Zua. Zua. Ah, não acredito em nada disso. É isso aí. Tchau.